E aí, pessoal! Beleza? Você é bom de equação do primeiro grau? Deixe um comentário para mim dizendo qual foi a sua resposta. Mas cuidado, hein? Veja bem qual é a pergunta, tá bom? Quantas soluções inteiras tem essa equação? Bom, vamos começar resolvendo? Muito tranquilo, né? A gente repete aqui o 2x. Esse menos 3 a gente passa para o outro lado trocando o sinal. Vai ficar 7 e aí ele muda para mais 3. Bom, eu vou repetir o 2x. 7 mais 3, claro, é 10. O 2, pessoal, ele está multiplicando o x. A gente passa para o outro lado dividindo aqui o 10. 10, portanto, dividido por 2 vai dar 5. Logo, a resposta é letra A? Claro que não, pessoal! A pergunta é quantas soluções inteiras tem essa equação? Ela tem uma solução inteira, que é o número 5. Então, a resposta é letra C. Pegadinha total, pessoal! Já apareceu em concurso esse tipo de coisa, hein? Cuidado para não errar, beleza? Bom, espero que você tenha gostado e, sobretudo, compreendido. Se isso aconteceu, deixe a sua curtida para mim. Verifica se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Valeu, pessoal!